Música Alô rapaziada, tudo bem? Boa tarde! Estamos de volta! Como é que foi o seu final de semana aí? Foi legal? E amanhã, hein cara? Tem Brasil e Argentina, jogaço rapaz! Bom, a gente tem também os times da Rijão na Copa Paulista, os gols para você, o mercado da bola, como é que estão os seus clubes aí para o campeonato brasileiro que volta na próxima semana, tudo isso e muito mais nós vamos trazer aqui para você hoje no nosso SBT Esporte. Você pode participar no nosso SBT Zap, 18991437891. Hoje a gente está aqui, menino, se estreando, uma carequinha bonita. Paulo, dá um tequizinho aqui, olha lá. Essa é boa, hein? É isso aí, hein? SBT Esporte, deixa eu virar aqui, olha que bacana. SBT Esporte, tem uma aguinha aqui e isso tudo é o seguinte, se a coisa pegar muito, a discussão entre nós três aqui for muito, como é que eu falo? Tumultuada, aquele negócio... Polêmica. Polêmica. Eu tenho como jogar uma água fria em tudo isso. Então vocês tomem cuidado porque tem água mesmo aqui. Beleza, pode jogar. Então, de repente, está pegando fogo, opa, joga a água nos meninos. Apaga o incêndio, apaga o incêndio, apaga o incêndio. Está tudo bem, rapaziada? Beleza, Renan? Tudo bem? Tudo tranquilo. Beleza, Mário? Tudo ótimo. Tudo certinho, graças a Deus. Isso aí. Brasil, hein, rapaz? O Brasil, olha só, pega a Argentina. Será que agora a gente vai ter uma emoção boa na Copa América? Está precisando, né? Depois desse fim de semana, quase não saiu o gol nas quartas ali, né? Só a Argentina que venceu, né? Só a Argentina que fez gol nos 90 minutos. É verdade, rapaz. Precisamos de gol aí na Copa América. É, semifinais, todo mundo para os pênaltis, com exceção a Argentina, né? E nos pênaltis quase o mesmo para cá. É isso? Sempre 5x4, 4x3, 4x3. É, para cá. Bem xoxo. O VAR também ajudou bastante, né? O VAR tirou todos os gols do Chile. Acho que o Chile foi no 3, né? É, do Uruguai. Uruguai 2x anulados, que coisa. O VAR estava cruel. E o favorito, eu estou dizendo assim, antes da gente mostrar mais alguma coisa aqui, o favorito para mim, que era, pelo menos para ir para a final, era o Uruguai, já disse adeus com o Cavana e com o Soares, com todo mundo. Eu acho que quem ganhar de Brasil hoje é campeão da Copa América. Pois é, vamos lá. Sem medo de ser feliz, eu acho. Eu não dá para cravar nada, pelo amor de Deus. Essa Copa América está muito diferente, está muito maluco. Futebol está diferente, mas nós estamos aqui para dar palpite, bicho. É isso aí. Vamos dar palpite. E já já nós vamos voltar para dar mais palpite aqui. Antes, vamos ver como é que está a seleção brasileira. O técnico Tite realizou um treinamento fechadinho, como o time dele, que sempre está bem fechadinho. Mas nós temos algumas pistas da preparação. Vem ver. A seleção brasileira treinou na cidade do Galo. As imagens foram liberadas pela própria CBF. Tite fechou as atividades para a imprensa. A expectativa é de que Felipe Luiz volte a ser titular, já que ele participou das atividades. Fernandinho também aparece trabalhando, mas é menos provável que ele volte. De certeza mesmo, Casimiro, que cumpriu suspensão automática e deve ser titular. Pois é, gente. Olha só. Bom, a gente tem essas dúvidas aí. Que nós vimos o Richardson, teve cachumba e tal, está preocupando um pouco a comissão técnica. O Felipe Luiz e o Fernandinho. O Fernandinho já vem meio paliado, né? Sim. Ele já está meio complicado. São as dúvidas para o técnico Tite. Até o Alain que jogou no último jogo ali, fez bem o papel. Casimiro agora volta a jogar, deve jogar também titular, é titular absoluto da seleção. Eu acho que o Felipe Luiz talvez seja uma peça ali que o Brasil tenha dificuldade. O Alexandre, que é o reserva imediato, é muito bom também, da Juventus. Joga muito bem, muito ofensivo. Mas eu estou vendo o Felipe Luiz num bom momento na seleção, agora nessa Copa América. Ele não está comprometendo, ele está apoiando bastante, o Brasil está atacando pela esquerda. Assim, no geral, o Brasil poderia dar mais. Mas no que está se propondo a fazer e no que está produzindo, o Felipe Luiz está ajudando. Então, vamos ver se ele vai jogar, se não vai, se é dúvida. Mas o Alexandre tem potencial. Mas acho que o Brasil sente um pouco a falta dele, né? Falando um pouco do jogo, a gente vai falar, mas o Brasil é levemente favorito. Levemente. É, levemente. Eu acho que bem leve. Primeiro, eu vou mostrar aqui como é que ficaram as semifinais. Vamos lá. Vamos mostrar. Brasil e Argentina jogam amanhã no Mineirão, 21h30 amanhã, dia 2 de julho. E o Chile enfrenta o Peru na quarta-feira, dia 3 de julho, na Arena do Grêmio, às 21h30 também. Então, são os dois times. Eu acho que está mais fácil para o Chile, porque eu não vejo o futebol do Peru. Não vejo, não vejo. Então, eu acho que está fácil para o Chile. É só se esforçar um pouquinho. O que ganha no Peru? Não é possível. Brasil e Argentina, você falou ligeiramente o Brasil um pouco favorito. Eu não sei, eu diria que hoje, vendo os dois, eu assisti dois ou três jogos da Argentina, aqui entre nós, a Argentina e o Brasil estão 50 e 50, sabe? Porque está bem próximo o que é o Brasil, o que é a Argentina. Eu acho que eles estão, faz, acredito que 26 anos que a Argentina não ganha um título. É, exatamente. Assim, uma Copa América, não ganha. Faz 26 anos. E o Messi nunca ganhou jogo oficial da seleção brasileira também, jogando pela Argentina. E desde 2007 também não ganhando a gente nos jogos oficiais. Então, a gente tem esse parâmetro. Mas, de qualquer maneira, como a Copa América, ela está bem esquisita, de repente, pinta os resultados bem esquisitos, aí não dá para ter um diagnóstico aqui para você falar Brasil e Argentina, o que pode dar. É, eu quero ouvir do Mário também, mas retrospecto não ganha jogo, né? Então, acho que vai ser decidido, a gente fala, é legal trazer os dados e tudo mais, mas não interfere dentro do campo, né? Eu vejo o Brasil ligeiramente favorito por causa da questão defensiva. A Argentina é bagunçada demais defensivamente, é um time que abre muito espaço, que só consegue produzir quando o meio campo funciona e porque tem o fator Messi, e o Brasil já não. O Brasil já tem dificuldade ofensiva, mas a defesa não é ruim. A defesa do Brasil, eu acho uma defesa boa. Então, eu acho que é a questão de funcionar o sistema ofensivo. Por isso que eu vejo o Brasil ligeiramente favorito. Mas isso nada impede da Argentina fazer um bom jogo, porque a gente sabe quem tem no time, né? Agora está na hora da seleção brasileira ganhar todos nós, né? Dá uma vitória bonita para a gente em cima da Argentina, né, Mário? É, o Brasil tem toda a chance de ser, de conseguir a vitória em cima da Argentina, principalmente porque tem do meio para frente um time mais leve e um time mais entrosado. O time da Argentina não é entrosado do meio para frente, é um time muito bagunçado que depende muito do Messi. Se o Messi bem marcado não jogar, vai depender do Lo Celso, que é o melhor jogador que tem do meio para frente ali, né? O Higuaín não está bem. O Agueira se jogar. O Di Maria joga um tempo, depois não aguenta mais. Então, assim, fisicamente a Argentina também não vai bem. E tem um problema com o técnico argentino, né? Que também não... Os jogadores parecem que não compraram muito o vestiário do técnico. Então, o Brasil é ligeiramente, como vocês estão falando, 51 a 49. É, um jogador que eu acho que ele preocupa a gente é o Martínez. O Lautaro Martínez, muito bom. Ele é bom jogador, hein? Ele está feliz, está afim de jogar, né? Pelas especulações, deve estar indo para o Barcelona, né? Muito bom jogando aí. Mas ele está num momento bom da carreira dele. Tá, tá, ele muito bom também. Esse é um jogador que a gente tem que ter uma marcação especial em cima dele. Como o Cebolinha no Brasil, né? Sim. Tem que ter uma marcação, tá bom? Porque essa zaguinha da Argentina aí... Olha, se bobear, o Cebolinha faz dois gols aí. Eu sou o Hernandes, eu sou o Tite, eu entro com o William. O William é um cara diferente, né? Apesar de ter vindo aos 45 segundos do tempo, ele é diferente. E aí o Brasil vai conseguir, eu acho, chegar e atacar por baixo mesmo, né? Então, é isso que o Wari falou. O time é mais leve, o time tem que ser mais leve e tem que apostar na velocidade. A zaga da Argentina é um pouco grande. Acho que o único jogador, assim, que dá pra você falar que é um cara realmente bom do setor defensivo da Argentina é o Otamente, que é do Manchester City, que é um cara mais seguro ali, que contrapõe. Mas o resto, defensivamente, são fracos. Dá pra explorar isso. Beleza. Bom, vamos voltar agora pro Campeonato Brasileiro. Eu acho que você, em casa, já tá sentindo saudade do Campeonato Brasileiro. E eu tô, confesso que já estou sentindo saudade do Campeonato Brasileiro. E que na próxima semana volta. Volta não desse sábado, no próximo sábado já começa os jogos do Campeonato Brasileiro. E o Santos, é brincadeira pra esse time do Santos. Eu vou falar essa aqui porque a gente tem que dar notícia, mas é brincadeira. Não, olha só, o Santos vai anunciar mais um reforço. Aí quem tá em casa, o cara que é santíssimo, como eu falo, rapaz, quem é que tá chegando aí? Segundo os grandes portais, o Santos está próximo de contratar o Meg Evandro, de 32 anos. Você conhece o Evandro? Nem eu. O jogador passou as últimas três temporadas na Inglaterra, jogando pela Rull City. Ele já passou pelo Porto, Estrela Vermelha, Estoril, Praia, jogou até na praia. Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético Paranaense. Não, é lógico que nós que acompanhamos futebol, nós é Bram, Evandro, eu tô aqui brincando. Mas, na realidade, pra que Evandro no time? Ele tá vindo de graça. Então, pra que no time do Santos, que nós temos, é o meia, nós já temos vários jogadores nessa posição. O Santos já tem vários jogadores nessa posição. Alguns que nem estão sendo aproveitados. Então, é incrível. Aí chega mais, se fosse um cara pra chegar e falar, arrebentar, tudo bem. Ele pode até fazer isso, queimar minha língua. Mas, não dá pra entender. O perfil não diz isso, né, Inácio? Não é um cara que fez uma temporada espetacular na Inglaterra, jogava na segunda divisão. O City caiu recentemente pra Championship, que é a segunda divisão inglesa. E ele sempre é um cara modesto. É um cara pra compor elenco. Chega de graça. Então, relativamente, é uma transferência sem custos. Mas, é aquilo que a gente falou, o Santos precisa de centroavante hoje, né? Eu acho que tem que correr no mercado pra arrumar um centroavante. Até pra fazer ali o revezamento com o Uribe, porque a gente sabe que no brasileiro vai ser pegado, né? O Sacha pode fazer a função, mas não é o cara, o nove mesmo ali, né? Vamos ver o que vai virar. Mas é pra compor elenco. É pra compor elenco. Isso é mais pra empresário marqueteiro, né? É aquele que fica batalhando pra encaixar o jogador lá. Aí acaba encaixando. Ele não tá custando nada pro Santos, mas vai custar o salário dele. Tem salário. Tem salário. Você conhece o Evandro, Mário? Olha, conheço o Evandro Mesquita, da banda Blitz. Não jogava, mas cantava. Esse é bom. Mas, então, o Evandro, falaram que fez uma boa série B do campeonato inglês, mas também, igual o Caio, é pra compor elenco, né? Que é um campeonato de 38 rodadas. E o Santos tem jogadores que machucam, vai pra seleção, igual teve agora. Muito gringo, né? Muito gringo e tal. Mas eu acho que não vai assustar ninguém. Nem o Hernandes assustou o time. Vou te contar, rapaz. É cada um, você vê. Anunciando mais um aí, eu fico no pé atrás. Que coisa. Mas tomara que ele venha e dê resultado aí pro Santos. Nós estamos até precisando de bons resultados pra alcançar um time que tá lá na frente. Como é que chama esse time? Tal de Palmeiras, né? Palmeiras. Já que eu tô falando do Palmeiras, você que tá em casa, que gosta do Verdão, tá por cima, né? Cinco pontos na frente do Campeonato Brasileiro, tá por cima, ganhando todas. Bom, esta semana nós vamos sortear, mostra aí, Mário. Mário e Caio, esse cachecol muito bonito da Cachecol Mania. É o cachecol bonito. O maior campeão do Brasil. Bonito, tá à vontade. Você que é colintiano, ficou lindo com esse cachecol. Você imagina o cara que é palmeirense, viu, Mário? Olha lá. Olha como ficou bonito, né? Tira uma foto e diga pro Mário. Tá vendo, Mário? Você falando que é corintiana, né? Tá aí. Bom, mande aqui uma foto bem criativa pro nosso SBT Zap 991437891. E aí a gente vai escolher aqui na sexta-feira e você vai levar esse cachecol pra casa. Você que é do Verdão, que torce pro time do Palmeiras. Isso aí vem que é o cachecol maior vencedor do Brasil, né? Maior vencedor do Brasil. Do Brasil, né? Usa a criatividade aí pra galera que tá mandando umas fotos e a gente já recebeu umas legais aí. Se alguém tiver foto do Mundial, manda também. Do Mundial? É. O Mundial tem, mas tá tão velhinha. Não vai conseguir chegar. É igual foto do Titanic, né? Talvez. Afundou junto. Mas vamos lá. SBT Zap aqui pra gente. Vamos ver o pessoal de casa. O Arley de Berigui, que sempre participa. Boa tarde, Hernandes. A melhor seleção da Copa América caiu fora. O Uruguai só falta o Brasil. Bom, o Arley, eu concordo com você. Eu vi alguns jogos do Uruguai. Nossa, o Uruguai tava com um time muito bom. Um ataque legal, né? Com o Suárez e o Cavani. Mas não deu certo, né, Arley? Enquanto você perde nos pênaltis, não quer dizer que o seu time é ruim. Não. O Uruguai realmente era o melhor time. Foi mais competente o Chile nos pênaltis. E parece que não, mas o Uruguai sentiu o VAR. Parece que não. Mas você vê que os caras sentiram o VAR. Suárez, principalmente. Só por algum engano, acho que foi complicado. Três, né? Três gols do Uruguai. É, foram dois ou três. O Peru jogou no defensivo totalmente. Esse VAR também, viu, Arley? Esse VAR, eu não sei por que que veio. Porque o rapaz atrapalha muito, viu? Mas tava impedido, né? Mas tava impedido. Fazia o quê? Não tem jeito. Mas é gostoso você ganhar cinco gozinhos, né? Impedido. Quando você ganha, né? Quando perde, é braço. Quando perde, é bravo. Mandelê Silva, você participa de Adamantina. Alô, Mandelê. Essa Copa América tá diferenciada. Muita surpresa. Amanhã, será que pra passar, será a mesma angústia que foi contra o Paraguai? Poxa, bela pergunta, rapaz. Mandelê, vai ser de igual pra pior, viu, meu amigo? Vai ser de igual pra pior. O time da Argentina tem um diferencial lá que chama Messi, né? O Messi pode... Se ele tá no dia nele... É, e ainda vai jogar com uma seleção que joga e deixa jogar, que é o Brasil, né? Apesar do Tite ser um cara que sabe arrumar a defesa e tal, mas é um time que joga e deixa jogar. Então a gente vai ter muitas emoções aí. Agora, é o que eu falo sempre. É o momento do Brasil, da seleção brasileira amanhã, ganhar o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro tá meio à boca, viu? Tá olhando meio desconfiado pro cenário. Então precisa mudar isso. Se eliminar a Argentina, eliminar bem, chega pra final como favoritaço, né? Como favoritaço, vai embora. Provavelmente com o Chile. E isso põe até medo, provavelmente seja o Chile, a gente imagina, mas dá medo até no Chile, né? Dá medo no Chile, que é o bicampeão da Copa América. Que é o bicampeão. O Célio Adjales, boa tarde aos amigos do Melhor Esporte da TV. Opa! Obrigado, cara. Oi, Célio. O que o Barreto tá vendo o problema hoje. Então ele falou isso aqui, já dá uma injeção de ânimo pra gente. E vai, Brasil, 2x0 contra o nosso maior rival. O Messi não vai jogar nada. Bom, Célio, uma coisa você tem razão. O Messi não tá jogando nada. Nem todos os jogos que eu vi o Messi fazer aí, digo, na seleção. Agora, ele deu um passe bonito nesse último jogo. É. Eu não sei quem que entrou, não sei se foi o Martínez, alguém entrou na cara do gol com o toquinho dele, né? Mas só também não dá aquela... É, tá jogando tudo em cima dele, né? Ele tá ficando saturado, né? Tem só uma coisa pra falar sobre esse comentário. Calma. Ninguém chuta cachorro morto. Não, não dá. Somente o Messi. Ainda mais o Messi. Somente o Messi. Não dá uma segurada aí, rapaziada. Tô com você, porque o Messi não dá pra você. Não tá jogando nada. De repente o Caravala mete dois, três gols. Exatamente. É brincadeira. Edilvânia Dias, aparecida do Tabuado. Grande abraço pra terra do nosso amigo Dodô. Dodô, onde apareceu o Tabuado. Olá, sou fã de vocês e do programa. Um abraço. Obrigado, Edilvânia. E aí, a gente tá aqui, Edilvânia, fazendo o melhor possível. Paulo Sérgio é de Alassatuba. O Paulo Sérgio diz o seguinte. Pra quem já teve Rivaldo, Romário, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, depender de Cebolinha vai ganhar o tempo. Paulo Sérgio, eu tenho uma coisa pra te falar. É o que tem pra janta. É o que tem pra janta. Teria Neymar, né, Tomás? Teria Neymar. Teria Neymar. Mas... O Neymar tá igual o... No mundo ideal, o Neymar estaria ali disputando com o Messi quem vai decidir o jogo, né? No mundo ideal. Aliás, seria lindo, né? Seria lindo. Neymar, de lá. E tem outra. E tem uma outra coisa de pragmatismo, assim. Se o Brasil não ganhar, amanhã, no Mineirão, não decidam mais nada no Mineirão. Muda de estádio. Que é o 7x1 foi lá. Poco do 7x1. É, aí vai pra semifinal, com a Argentina no Mineirão. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos lá, não. Vamos com um pouquinho mais de expectativa. Como agora eu tenho água, eu vou tomar uma água aqui. Não sei se os meninos querem. E depois da nossa aguinha aqui, nós voltamos com o segundo tempo do SBT Esporte. Já, já. Saiu o meu show. Vai de novo, vai de novo. Aí, agora sim. Seu nome completo. É o apito da resposta. Seu nome completo. Caio Ricardo Esteves. Então, com a arbitragem de Caio Ricardo Esteves, você sabe que você tem nome de... Diabo. Diabo, de futebol. Eu acho que ele é mau, eu acho que ele é mau. Você sabe quem está vendo a gente, o Mário e Caio. O Vinícius, alô Vinícius, Luiz Baianinho, anota todo o meu papelzinho aqui. Luiz Baianinho, alô Baianinho, grande abraço. O Valdo, rapaz, está vendo a gente. O José, o meu amigo Pedro Gaúcho. Alô Pedro, alô Gaúcho. Que são lá do forno da Dona Oliva. Muito obrigado a essa rapaziada toda. Um abraço para a rapaziada. Um abraço aí para o mundo. Provavelmente ganhar um chope lá. Ó, aí sim, chama a gente. Uai, eu dei o recado aqui. Deixa eu mandar um abraço também aqui. Pode, manda um abraço. Mandar um abraço pessoal lá do clube de promissão, que mandou aqui fotos do Rafael, nosso produtor aqui. A gente vai liberar essa semana. Fotos todas, fotos todas. Falou que você ficou maravilhoso, o seu som está cada dia melhor. Eu vou saber. Abraço para o nosso produtor. Vem cá para a gente. Se você ficar falando aqui, eu falo só do Santos, nós vamos saber do Corinthians agora. Bom, quem é que está chegando do Corinthians? Todo mundo já sabe, né? Mas vamos falar aqui para o pessoal. Aliás, o Corinthians foi em Ribeirão Preto ontem para disputar o amistoso contra o Botafogo. Vice-líder da Série B. E o Timão não conseguiu arrancar a vitória. Foi derrotado por 2x1. O primeiro gol foi marcado pelo Neylor. Ele fez o primeiro gol, 1x0 para o Botafogo. Mas aí quem tem Bozelli vai lá para empatar. Vamos ver o gol do Bozelli agora. Estou vendo as imagens da nossa Tati Esportes. Um abraço para o Jorge Vinícius. Olha aí o Bozelli para fazer o levantamento. O Bozelli meteu de cabeça lá no canto esquerdo do goleirão. Empatou 1x1. Mas o Botafogo de Ribeirão Preto foi para o ataque. Depois desse gol ficou meio sentido, mas foi para o ataque. Foi para o ataque. O Botafogo, você vai ver. E conseguiu ganhar do Corinthians nesse jogo. Um jogo amistoso. Um jogo só para testar. 47 de segundo tempo. Os destaques. 47, né? Tomou o gol. Olha só. Meteu no peito. Bateu. Tocou no zagueiro. E aí, rapaz. Golaço, cara. Eric Luiz, que fez o gol da vitória. Jogou a camisa para cima. Mandou beijo para a mãe, para o pai, para o irmão. Para todo mundo. Porque o gol dele foi bonito. Esse menino é bom de bola, viu? Esse Eric Luiz, logo, logo, vai estar no... Foi o famoso gol fliperama, né? A bolinha bateu em todo mundo e acabou... Sobrando. Sobrando, né? É, mas ontem o Carilli fez várias modificações para testar os jogadores. Isso dá condições de futebol para todo mundo. Eu acho que tivemos duas frases infelizes depois do jogo. O Bozelli falando que se continuar assim, o Corinthians não vai chegar a lugar nenhum. E o Carilli, num contexto, diz que tem alguns momentos que o time dele não procura o gol. Mas procura mais se defender. E aí, usaram essas duas frases para tentar colocar alguma coisa. É preparação, é um recomeço. É bom para observar todos os jogadores, todos estão ok. Tem o Cássio, tem o Fagner que está na seleção. Então, assim, tem muita coisa ainda para acertar o time do Corinthians. Então, sem desespero, sem nada, vai jogar com o Vila Nova no final de semana agora. É tudo para acertar o time. Eu acho que esse tipo de comentário do Bozelli é infeliz. Ele que está sendo preterido aí pelo Boca Juniors, né? Que há um rumor aí que ele pode estar indo para o Boca Juniors. E o Carilli que falou isso, mas foi num outro contexto. Ele não disse que o time do Corinthians não busca o gol. Ele foi num outro contexto sobre defesa, ataque, de alguns momentos, de ele segurar mais o jogo. Então, assim, a própria imprensa, a própria torcida tem que dar um tempinho e tem que também entender o que está acontecendo. Não vai interpretando tudo que você vê nas redes sociais, que não é bem assim. E falando do jogo em si do esquema tático, o Carilli testou o Gustavo e o Bozelli, que são os dois retrovantes jogarem dentro da área ali juntos, né? Teve o gol, mas não dá para falar que funcionou. Criou muito pouco, Gustavo chegou muito pouco, Bozelli não conseguia receber a bola, ficava só no meio dos zagueiros ali. Então, acho que foi um jogo bom para o Carilli fazer teste. Mas o Corinthians continua com aquela coisa, vamos tomar gol, depois a gente vê o que a gente faz. Com o Botafogo da Série B. Acho que falta um pouco de ousadia também para o Carilli, né? Verdade. E, aliás, o Carilli que desmentiu, né, que ele está indo embora, falaram que ele tem sete propostas aí. Falei, não, não vai embora, estou aqui, estou no Corinthians, acabou. Bom, tem gente chegando no Corinthians e é o zagueiro Gil. Ele fez o seu jogo de despedida no Shandong Luneng, é isso? Isso mesmo, é isso. Já pensou o cara narrando futebol com o Shandong Luneng Zero. E aí o nome que... Ah, bem, vale. O contrato do zagueiro era válido até o fim do ano, mas ele acertou a rescisão contratual de maneira amigável. O jogador vai receber luvas pela assinatura de contrato e um salário dentro do teto salarial estipulado pela diretoria alvinegra, tá? Mais ou menos. É, o salário... Vai dar um milhão o salário dele, porque as luvas vão ser parceladas em dez meses e mais o salário de 400 mil. Então ele vai receber mais ou menos um milhão nesse primeiro ano de contrato. Mas a gente tem que ver qual o Gil que está vindo para o Corinthians, né? Porque todo jogador que vem da China tem dificuldade para recomeçar no futebol brasileiro. Deixa eu ver se o Miguel, o Piel, pode colocar essa imagem que eu estou vendo aqui. Dá para colocar essa imagem para a gente aí na tela aí? Traduz para mim lá, Caio, que está escrito na faixa lá. Vai Corinthians está escrito. Ah, vai Corinthians? É. Ah, ótimo. Vai Corinthians. Você foi bem, cara. Você foi bem. Vai Corinthians. Está vendo? É. Mas é um bom reforço. Acho que o Corinthians, principalmente, falou para jogar no lugar do Henrique, né? Que o Henrique, pelo amor de Deus, não dá mais. O Manuel está melhorando, está evoluindo, mas o Henrique é muito lento. O Henrique é uma boa opção para o banco, para jogar uns jogos ali que realmente com desfalques, com outros times mais fracos. E o Gil, é o que o Mário falou, se for o Gil que passou pelo Corinthians, é um cara sensacional. Você joga demais. Está de ponta cabeça, mas está escrito ali, ó, vivendo ao seu lado, aí, ó. Life with you. Ah, bom. Aqui eu vou te contar. São dois intérpretes que nós temos aqui, incríveis. Tanto você, Mário Júnior, viu? Como o Caio Stemmes. Bom, nós tivemos uma rotada com o artilheiro brilhando. Opa, hora de ver goz. Eu gosto de ver goz. Aí, bonito. Mirassol conseguiu emplacar uma vitória e a Voto Boranguense foi derrotada pela segunda vez. Então, a gente vai ver os gols da Copa Paulista, gente. Quer ver? Vamos lá. O Voto Boranguense perdeu a segunda consecutiva. A equipe da região foi até Araraquara para enfrentar a ferroviária. O gol da vitória a Grenat saiu aos 19 minutos do segundo tempo. Roberto Pitiu aproveitou o rebote da zaga alvinegra. E com a bola quicando, pegou em cheio, sem chances de defesa. O Mirassol goleou o Batatais. O primeiro gol saiu aos 17 minutos do primeiro tempo. Gabriel Talhari pegou o rebote após cruzamento na área e mandou para o gol. O segundo veio na sequência, aos 19. O goleiro tentou sair jogando e Gabriel Talhari foi mais rápido. A bola bateu nele e entrou. O time visitante seguiu melhor. E, logo no primeiro ataque do segundo tempo, Gabriel Talhari marcou seu terceiro gol no jogo. Dessa vez, o atacante recebeu cruzamento rasteiro da esquerda e apareceu dentro da área para desviar. O atacante estava inspirado e marcou o quarto aos 15 minutos do segundo tempo, com um toque na saída do goleiro. Três minutos mais tarde, João Denoni também deixou sua marca de pênalti. Fim de jogo, Mirassol 5x0 o Batatais. Caramba, hein? 5x0 para o Mirassol, hein? Fora de casa, hein? Fora de casa. Bom resultado, né? O voto pananguês que perde a segunda vez, né? Que perde. Segunda vez perde. Precisa abrir o olho. Volta por cima aí. Mas pegou também o atual campeão, né? O Viária é o time ali da vez ali, né? Tá. Que empatou com o Mirassol a semana passada. Que empatou também, é. Esse menino que fez os quatro gols aí, que é o Gabriel Talhari, ele veio do Atlético Paranaense. Está emprestado aí para o Mirassol, veio do Atlético Paranaense. Bom de bola, hein? Bom de bola. E é bom para dar ânimo, né? Porque o time é jovem, quando você ganha de uma goleada, assim, nos próximos jogos já vai. Você sabe que o teu time tem potencial realmente para buscar o resultado, né? Então ajuda muito. E só para o Valdeir me passando aqui, que o Sub-15 ganhou de 1x0 da Assisense, Sub-15 do Bandeirante de Birigui. O Sub-17 empatou 1x1 e o Profissional também 1x1. Isso, Assisense e Bandeirante de Birigui. Bom, meninos, é isso. Vamos agora para o WhatsApp para a gente saber como é que o nosso torcedor, o Camisa 12, está vendo aqui o nosso futebol brasileiro. Juliano de Jares, boa tarde, Brasil 2x1 com gol do Cebolinha. Olha que eu acho que vai ter gol do Cebolinha, acho também. Eu acho que esse jogo é para o Cebolinha dar uma, como é que eu digo, uma... Chegar e deslanchar, falar, olha, cheguei, estou aqui, existe. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Pode e nós vamos responder. Não está colocando muita responsabilidade nesse garoto? Mas, ué, nós não temos mais ninguém para colocar tanta responsabilidade. Não, mas a gente tem jogadores que jogam a Copa do Mundo, que a gente não está tirando a responsabilidade de colocando um garoto que está jogando a primeira competição dele oficial pela Seleção Brasileira. Gabriel Jesus também tem que precisar um... Gabriel Jesus, o Tite tem que colocar o William. O William não está merecendo uma chance para começar o jogo? Está começando, merece uma chance. Eu acho que o Richardson tem que ser cortado da Seleção. O cara com cachumba, ele não vai recuperar para jogar final de campeonato. Errado isso também. Desde Neres, talvez, entrar um tempo e sair outro. Não teve oportunidade. Acho que colocar ele um pouco mais de tempo de jogo, realmente, né? Verdade. Tem outras peças. Sabe por que eu falo isso? Porque se há um revés no resultado, Brasil e Argentina, a culpa vai ser do Cebolinha. Não, não vai. Porque ele não jogou. Não, discordo. Não vai. Não vai para o Cebolinha. Mesmo que o Brasil saia de foco, saia da Copa, mesmo saia da Copa América, que amanhã pode ir, da Argentina. Mesmo assim, o Cebolinha ainda é a grata revelação do Brasil. Eu acho que os jogadores vão ser... Vamos aguardar. E talvez seja até um pouco injusto. Os jogadores vão ser poupados numa eliminação. Uma eliminação, acho que vai toda nas costas do Tite hoje. Eu também acho. Eu acho que... É, estou com você. Daniel Damacena de Barbosa. Boa tarde, sempre acompanhando o SBT Esporte, programa Nota Mil. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Daniel. Vai, Corinthians. Rodrigo Oliveira de Arastatu, Bernandes. O que o São Paulo faz com o dinheiro que entra, hein? Não contrata ninguém que preste. Vou te contar, viu, Rodrigo? Eu não sei. Eu acredito, Rodrigo, que eles devem estar fazendo aula ali, a diretoria de São Paulo, com a diretoria do Santos. Porque o Santos, o que perde jogador, é brincadeira o Zé Carlos Pérez. E aí, a diretoria de São Paulo, você tem toda a razão. A diretoria de São Paulo é complicada, viu? Não é fácil, não. Tietê foi o melhor reforço da Genel até agora, na minha opinião. É. São Paulo. Não tem mais do que isso. Já terminou o SBT Esporte. Pelo amor de Deus, hein? Bora com o Mário apagar o almoço. Não é brincadeira, não. Segunda-feira, então, que você tenha uma ótima semana, uma ótima semana. Amanhã, Brasil, hein, gente? Brasil. Que bom, é. Somos brasileiros. A gente precisa ser mais bairrista mesmo e torcer por esse Brasil. Quem está chegando, vai. Mira Filizola. E o SBT. E você. E você. Abraço. A gente se vê amanhã. Valeu, mais. A gente se vê amanhã. E você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.